Olá pessoal, sejam bem-vindos no vídeo de hoje pessoal. Vamos falar dessa mulher aqui, incrível, uma guerreira, uma mulher batalhadora, uma mãezona, uma excelente esposa com uma família linda e abençoada. Vamos falar da querida e amada Cleide LaFestayle, que postou lá no Instagram dela, né gente, a respeito da cirurgia do Gustavo. Quem acompanha a Cleide sabe que o Gustavo, ele vai passar por uma cirurgia, que a cirurgia dele, né gente, estava marcada. Pois bem, ela deixou lá no Instagram dela, né, esta seguinte mensagem. Bom dia, estamos a caminho de BH. Orem pelo Gugu que vai fazer a cirurgia amanhã. Deus no controle sempre. Pois é, pessoal. Deus no controle sempre, né gente. Já deu tudo certo em nome do Senhor. A cirurgia já foi um sucesso e já deu tudo certo. Pois é. Outro dia também, ela postou lá no Instagram dela, né, ela indo levar o Gustavo pra uma consulta médica, um exame, né. E daí, foi tão bonitinho, gente, quando ela perguntou pro Gustavo, o que ele foi fazer lá no médico? E ele disse que foi lá, né, pro médico consertar o pipi dele. Foi, gente. E ela até disse assim, gente, como é incrível a inocência de uma criança. Crianças são seres divinos de Deus. Pois é. Quem acompanha a Cleide também há mais tempo, né, sabe do problema, assim, que ela enfrentou, né, gente, ano passado com o Laureano, o esposo dela, problema nos rins. Gente, foi um drama, foi um sofrimento, um sufoco que a Cleide passou com o Laureano. É, ela, várias gente se sensibilizou, se solidarizou com ela, né, o Laureano passou um mau bocado, gente. Foi muito triste. É, ele tava com problema, ele fez cirurgia nos rins. Problema muito grave nos rins. Pois é. E o Gustavo também estava, né, deu o mesmo problema que o Laureano, problema nos rins. E ela até comunicou, né, gente, que eram duas cirurgias que só Deus, Deus, só Deus na vida, Deus pra abençoar. É muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Ainda mais quando é assim, né, com o filho. Nossa, quem é mãe sabe do que eu tô falando. Mas, já deu tudo certo, gente, já deu tudo, tudo, tudo certo. A cirurgia já foi um sucesso. O Deus, médico dos médicos, tá ali orientando os médicos dos homens. Pois é, pessoal. É isso. Espero que dê tudo certo. Pois essa família é uma família linda e abençoada que eu amo de paixão. É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito com muito amor e carinho para vocês. Beijos. Tchau.